Foi erro zero, fudeu, pô. Tem que ser erro zero. O Thiago, ele... Porra, ele se caracterizou por isso, né, velho? E o Veiga nunca perde. Não perde, né? Não adianta. Não adianta. Acontece? Pera, mas aí, porra, contra o Peru aconteceu essa porra. Contra o Chile na Copa América aconteceu essa porra. Contra quem mais aconteceu essa porra? Contra o Chelsea, contra o próprio Chelsea do PSG, agora de novo. Foda, hein?